Bom dia a todos, bom dia a você que escolheu clicar nesse vídeo. Meu nome é Leonardo Zocarato Ferreira e o que eu faço aqui nesse canal é me dedicar à análise das grandes obras da história do pensamento. Atendendo a pedidos, a milhares de pedidos, milhões de pedidos, eu trago para vocês um autor fantástico de ser comentado, um autor que todos que se interessam deveriam conhecer, e esse autor é Nietzsche, e o livro que eu escolhi de Nietzsche é O Crepúsculo dos Ídolos. Olha gente, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é assim, eu não recomendo a leitura de Nietzsche para você que está iniciando nesse negócio de filosofia, sabe? Eu preciso começar falando isso. A leitura de Nietzsche não é para iniciantes. A leitura de Nietzsche não é para aqueles que já não têm uma bagagem da filosofia. A leitura de Nietzsche exige que você já tenha um histórico de leitura na filosofia. Isso por alguns motivos. Primeiro, porque o autor é muito difícil. O autor é muito difícil. Os textos do autor são complicadíssimos. De certa forma, o que me levou a escolher esse texto, O Crepúsculo dos Ídolos, foi que ele é o menos pior. É assim mesmo. É o menos pior. Aliás, em comparação com outros, ele é relativamente simples. Mas os textos, os grandes textos de Nietzsche, são alguns dos mais complicados. Por exemplo, o Zaratustra. O Zaratustra é complicadíssimo. É praticamente impossível ler o Zaratustra se você já não tiver um conhecimento quase que completo da filosofia de Nietzsche. E aí você só vai meio que confirmando na leitura do Zaratustra. Nietzsche é um autor que, em primeiro lugar, ele não se dá o menor trabalho de provar o que ele está dizendo. Sabe aquela coisa que a gente, não sei se vocês fazem ou fizeram faculdade, na faculdade, quando a gente vai fazer o trabalho de conclusão de curso, vem o professor e fala assim pra gente, olha, vocês têm que ter um método e tal. Então, o que ele fala basicamente é o seguinte, nós temos que escrever uma tese e aí nós temos que escrever todos os dados que apoiam ou suportam aquela tese. Pois é, Nietzsche tá pouco se fudendo pra esses dados. Nietzsche fala o que ele acha, explica, se ele achar que tem que explicar, se não acha, vai pra frente. E não se dá o menor trabalho de provar, demonstrar, etc. Você é que veja aí e procure entender o que ele está dizendo. Isso é o primeiro complicador, porque, às vezes, você entende pelo exemplo. Bom, a maioria das vezes, Nietzsche não se dá muito trabalho de dar um exemplo, etc. Aliás, no Crepúsculo dos Vívidos ele dá, mas isso nós vamos deixar pra depois. Então, bom, outro problema do autor é que ele usa, ele adora usar a linguagem simbólica. Ele não fala, assim, às vezes ele fala diretamente, mas às vezes ele dá, assim, uma simbolizada na coisa, que você tem que ficar, assim, na frase, interpretando. Então, esse é um problema de Nietzsche. Nietzsche, se você vai ler Nietzsche, olha, ouça-me com atenção. O conselho que eu te dou é o seguinte, pega leve e vai com calma. A leitura, quando você pegar um livro de Nietzsche pra ler, saiba que é muito provável que da primeira vez que você ler alguma coisa, você não vai entender nada. Saiba disso, eu só te aviso sobre isso. Quer dizer, a coisa mais comum que existe pra alguém lendo Nietzsche é não entender o que está escrito. Não entender. Então, a dica que eu te dou é essa. Leia Nietzsche num momento em que você esteja tranquilo, não pressionado pelo tempo, não chateado por nada. Quer dizer, não vai pegar Nietzsche pra ler no horário de almoço, sabe? Nessas oportunidades que você tem um tempo restrito. Não, não, não. Você tem que pegar assim um dia e falar, bom, hoje à noite eu vou ler. E aí você embarca. Com a maior tranquilidade do mundo. Lê uma vez. Não vai entender porra nenhuma. Lê outra vez. Vai entender pouco. Lê outra vez. Isso é a coisa mais natural de Nietzsche, é isso. Não raro é. Você, não vai ser raro você ter que passar assim alguns minutos e às vezes horas numa mesma página ou num mesmo parágrafo. Porque a leitura, além de todos os problemas, é uma leitura muito condensada. Muita. Tem muita informação condensada ali. Certo? Então, a dica que eu te dou é essa. Número um. Não se preocupe em ler Nietzsche agora se você não tem uma boa bagagem. Dois. Mesmo que você já tenha uma boa bagagem, você não vai entender o que ele vai dizer na primeira vez. Então, leia uma vez. Leia outra vez. Leia várias vezes o mesmo aforisma. Leia várias vezes a mesma coisa. Tá? Porque tem muita informação ali. Praticamente impossível captar na primeira leitura. Certo? Então, já que eu já dei esse susto em vocês, Eu gostaria só de fazer mais uma observação, embora eu não vá também explicar isso. A obra geral de Nietzsche tem um objetivo principal. fazer a denúncia da cultura ocidental. E propor uma nova forma de convivência. O que que significa denúncia à cultura ocidental? É assim, Nietzsche olhava para a cultura universal e via que essa cultura estava, assim, imersa num modo de pensar religioso que nós vamos abordar a exaustão hoje. Nietzsche observava que mesmo aqueles que diziam não acreditar em Deus, mantinham um esquema mental, mantinham estruturas mentais religiosas. Nietzsche olhava para a cultura ocidental e ele percebia que era uma cultura cheia de fantasias, falácias, mitos, ídolos, estátuas apodrecidas e, sabe, e no fundo sempre um ódio ao mundo da vida. O centro da nossa aula de hoje é isto. Nietzsche olhava para a cultura ocidental e percebia nela um ódio ao mundo da vida. e o que que é mundo da vida? É o mundo dos instintos, é o mundo dos desejos, é o mundo da carne, é o mundo do corpo. Então, se nós considerarmos que a cultura ocidental é fortemente influenciada pelo cristianismo, de repente aí nós conseguimos ver que uma das recomendações do cristianismo é negue a carne, a carne, o corpo, o mundo da vida, o mundo dos desejos, dos instintos, dos apetites, dos sentimentos, dos sentidos, sentimentos, afetos, esse é um mundo indigno, pecaminoso. e aí propunha que você vivesse de acordo com Deus. Nietzsche sentia esse nojamento, mas não só o cristianismo, ele sentia esse viés de negação da vida, da carne, do corpo, dos desejos, em todos os lugares. E Nietzsche vai fazer a denúncia desse esquema. E, por outro lado, Nietzsche proporá uma nova moralidade, uma nova forma de pensar, uma inversão que nós já vamos entender no final da aula, uma inversão de prioridades no que tange os instintos. Então, o geral aqui, eu vou só citar aqui, depois nós vamos ter que entrar em alguns conceitos e nós vamos retomar essa ideia, o geral aqui, é que Nietzsche vai dizer mais uma coisa, uma coisa mais ou menos assim, ele vai dizer, todos os caras que foram chamados de sábios, antes de mim, eram simplesmente ressentidos que negavam a vida, o corpo, em nome de algum ideal que eles criaram, de algum deus, daquilo que Nietzsche chama de ídolos, de estátuas velhas enferrujadas, longe da vida. eu gostaria de citar ainda, como uma introdução, que por esse mesmo motivo, Nietzsche é tido pelos historiadores da filosofia, ou do pensamento, ou sei lá o que, como o marco da mudança da modernidade, que começa ali com Descartes, o marco da mudança desta modernidade, que ele criticava muito, Nietzsche criticava muito, para a pós-modernidade. Nietzsche é uma espécie de pioneiro deste movimento, a mudança deste paradigma à modernidade para a pós-modernidade. Só isso. não vou ficar explicando isso agora, não. Então, certo, gente, o esquema nosso aqui, desta aula, então, eu gostaria de esclarecer como é que eu vou começar aqui. Eu vou fazer o seguinte, olha, a obra de Nietzsche é muito grande, você tem muita coisa para ser dita aqui. Eu não vou conseguir dizer isso nas aulas que eu vou dar sobre o Crepúsculo dos Ídolos. Então, eu quero deixar claro que eu pretendo dar outras aulas sobre Nietzsche para ir cobrindo o conteúdo inteiro. Nesta primeira aula, o que eu vou fazer com vocês? O tema central da aula é o niilismo, é o conceito de niilismo. Só que para explicar o conceito de niilismo com alguma fidelidade, eu vou precisar esclarecer o conceito de vontade de poder para o que nos interessa aqui e vou ter que citar alguns aspectos desse conceito para aí entrarmos no niilismo. Então, se vocês gostaram desse cronograma, assistam aí. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Essa primeira parte, eu já aviso, essa primeira parte é pesada, é dura, então eu vou falar bem lentamente. Se vocês tiverem dúvida, comentem, por favor, que eu respondo. Vamos lá. Vamos lá. Olha, gente, eu vou começar da seguinte maneira. A primeira coisa que nós vamos entender é como Nietzsche via o mundo. O que Nietzsche achava do mundo? então é o seguinte, para Nietzsche o mundo era um aglomerado de forças envolvidas numa luta caótica. Professor, fudeu. Vai começar assim? Desculpa, gente. Vamos lá. Para Nietzsche o mundo era um aglomerado de forças em luta caótica. Para melhorar a nossa compreensão eu vou chamar essas forças de instintos. Instintos. Quando Nietzsche diz isso, dá esta definição, quer dizer, essa definição ele não falou assim, eu estou falando assim. quando Nietzsche fala sobre um mundo assim, o que ele está dizendo? Em primeiro lugar, o mundo para Nietzsche não tem um começo. Não tem um começo. Em segundo lugar, o o mundo para Nietzsche não tem um fim. Não vai terminar em um ponto. Em terceiro lugar, o mundo para Nietzsche não tem uma ordem prefixada. Esse ponto é fundamental. o mundo para Nietzsche não tem uma ordem prefixada. Do tipo, imagine um Deus que faz o mundo. Faz o mundo. Pois é, esse Deus tem um plano, o plano divino. E dentro do plano de Deus, cada acontecimento do mundo corresponde à providência divina. Então, cada acontecimento do mundo tem uma intencionalidade, tem, digamos, um papel naquele todo, naquele mundo. E é claro que esse papel colabora para a realização do plano divino. Ainda, este mesmo Deus, quando chegar num dia que ele falou que é o juízo final, esse Deus vai descer na terra ou aparecer, etc., e vai salvar aquelas pessoas que ele diz que são as justas. E vai pegar essas pessoas e levar para um outro mundo. E lá elas viverão numa realidade eterna, imutável, sem sofrimento, sem nada. E aí, meio que a história tem um fim, a história acaba aí. Quer dizer, esse seria o último ato do mundo. Certo? Deus decidiria o destino dos habitantes da terra no juízo final. Por que que é juízo final? Porque não tem resto. A história acaba aí. O que tem agora é os homens com Deus. Os que se salvaram, evidentemente. Veja, Nietzsche discorda completamente dessa ideia. O mundo não tem uma ordem. O mundo é um espaço caótico de acontecimentos. O mundo é um espaço é um conjunto de forças que estão em luta, mas não existe nenhuma nenhum direcionamento desta luta. Depois, o mundo não tem um fim, não tem uma finalidade. O que significa que as forças também não tem uma finalidade. Certo? Então, estamos num mundo completamente desordenado e caótico, sem começo, sem fim, que existiu e sempre existe. Um mundo que muda sempre, mas muda numa direção que é inédita sempre. O mundo é inédito sempre. O mundo é novo sempre. O mundo é sempre outro, porque as relações entre as forças são outras. E como não existe uma ideia prévia de mundo? A moda do Demiurgo de Platão que planejou o mundo? Então, essas forças têm sempre um resultado inesperado. Inesperado. Esse é o mundo de Nietzsche. Eu não vou falar da questão do eu agora, porque nós vamos falar isso na segunda parte, na segunda aula. por enquanto, eu quero passar desse conceito para outro. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, essas forças, essas forças, elas têm todas uma essência. e a essência do mundo é o que Nietzsche chama de vontade de potência ou vontade de poder. esse mundo caótico tem um ser, por assim dizer, uma essência, algo que não muda, mas que, deixe-se bem claro, é algo plástico. Ele se adapta às forças que estão em jogo. essa essência chama-se a vontade de poder. E como a vontade de poder é a essência do mundo, e como você, homem e mulher, ou eu, somos parte do mundo, a consequência disso é que a nossa essência também é a vontade de poder. Beleza? Então, olha o salto que nós demos. Haveria um monte de coisa que eu teria que explicar aqui. Eu não vou explicar, senão essa aula não termina nunca. Eu só quero dizer que, sendo a essência do mundo a vontade de poder, e sendo o homem algo que está no mundo e nunca escapa ao mundo, o homem também é vontade de poder. Sobre isso, antes de entrar a fundo na vontade de poder para explicar o que é, eu esqueci de dizer uma coisa. Esse mundo caótico, essa luta entre forças, é o único que existe. Esse ponto é fundamental. O mundo que, o mundo, o nosso mundo, esse mundo que nós estamos vendo, que é uma luta caótica de forças, esse mundo é o único que existe. não há outro mundo e nem outra coisa fora do mundo. Tudo o que existe é mundo. Não há um Deus fora do mundo, não há um mundo das ideias fora do mundo, não há Hades fora do mundo, não há um Zeus fora do mundo, não há nada. Existe o que? existe o mundo. O mundo. E nada além do mundo. Tá? Eu estou aqui subindo degraus para que, em algum momento, a gente faça essa união. Vamos lá. Eu dizia que o mundo é vontade de poder. O que é vontade de poder? É assim. Todas as forças no mundo buscam a sua auto-expansão. isso é vontade de poder. Eu vou. Eu sei que você deve estar desesperado, mas fique tranquilo que eu vou dar exemplos disso, vai ficar bem claro. Vamos voltar. O que é vontade de poder? Vontade de poder é a vontade, digamos, é a direção, é o sentido de tudo o que existe no mundo. E que sentido é esse? tudo o que existe no mundo o que quer é não só conservar-se como também expandir-se. A natureza de tudo o que existe no mundo é uma natureza expansiva. o que tudo o que existe no mundo quer é crescer indefinidamente. É conquistar cada vez mais poder sobre a realidade. a essência de todas as coisas no mundo é que tudo o que existe no mundo quer dominar o resto da realidade. E é porque tudo quer dominar que as forças convivem em luta. Porque uma quer dominar a outra e a outra quer dominar a uma. Agora vamos dar exemplos cotidianos para ficar bem claros. Vamos falar da savana africana. Na savana africana tem uns animaizinhos interessantes. Um deles é o leão. O leão é o rei da selva. O leão é uma parte do mundo. E o que quer toda parte do mundo? Vontade de poder. E o que que é vontade de poder? É a vontade de dominar. É o sentido de dominar. É o sentido de transformar as outras partes do mundo em outros do mesmo. Não sei se eu fui claro. Quer dizer, o que que eu quero? Eu quero me expandir. Eu quero conquistar. Eu quero dominar. então você tem lá o leão. Como é que esse leão vive lá na selva? Todas as atividades biológicas desse leão caminham para uma direção. A auto-expansão. O que esse leão quer é tomar conta do pedaço. o que esse leão quer é dominar toda a selva africana. Existe aqui uma diferença fundamental em relação a um dos filósofos que influenciaram Nietzsche, que foi Spinoza. Spinoza vai dizer que a essência de todas as coisas é a autoconservação. ou seja, o que todos querem, o que tudo querem, inclusive, os homens, é conservar-se, é preservar-se. Nietzsche está dizendo não. A conservação é uma coisa, mas o que todos querem é expandir-se, não é só conservar-se. Eu não me satisfaço em sobreviver, eu quero também o poder sobre as outras partes do mundo. eu quero também conquistar as outras partes do mundo. Então, é assim um leão. Ele vai expandindo-se. Até onde dá, ele vai. Até onde ele encontra alimento, ele vai. Ele vai. Mata a gazela, mata não sei o que, transa com a leoa, tem mais filhos, e a sua espécie, o seu organismo, vai se apoderando do resto do mundo. Aí você me pergunta, e por que ele não se expande para tudo? Porque existem outras forças querendo o mesmo. Querendo o mesmo. O jacaré quer o mesmo. O elefante quer o mesmo. A gazela quer o mesmo. E assim, o que nós chamamos de ecossistema é o resultado, é a expressão desta luta entre partes do mundo que querem se impor umas às outras. eu não sei se vocês perceberam, mas alguns atribuem toda essa perfeição entre aspas da natureza, elas atribuem a um deus que criou uma ordem bela, etc. Isso é uma bobagem. O que existe é um mundo com forças em conflito. não há ordem por trás disso. É um estado caótico de coisas. Mas é um estado que acaba de uma forma ou outra entrando em equilíbrio. E esse equilíbrio pode ser rompido a qualquer momento. A qualquer momento. Vai lá o homem e põe mais 500 leões lá e pronto, explode o negócio. o que a gente deixa claro é que sendo a vontade de poder a essência de tudo, sendo da essência de todas as coisas no mundo a auto-expansão, o sempre querer mais, isso é expansão. Eu sempre quero mais. Eu nunca estou satisfeito com o que eu sou. Eu quero mais de mim no mundo e mais e mais sendo essa a essência do mundo, Nietzsche deixa claro o seguinte, nenhuma força tem a capacidade de se negar. Nenhuma força tem a capacidade de se negar. Ou seja, de segurar a onda da vontade de poder, de frear a vontade de poder. A vontade de poder, agora passando para o homem, é um instinto mais primitivo e essencial do homem. E nenhuma força, nem mesmo o homem, pode negar a sua vontade de poder. e o que é vontade de poder? É vontade de sempre querer mais. E o que é querer mais? É querer que, veja o que eu vou dizer, a vontade de poder no homem, como em qualquer outra parte, é querer que o que eu sou transforme as outras partes da realidade e seja mais do que eu sou. Será que eu fui compreensivo? A vontade de poder se materializa assim. Eu quero que a minha energia conquiste outras partes do mundo que virarão um prolongamento do que eu já sou. Essa é a essência da vontade de poder. Vamos tentar explicar isso mais. Nietzsche está dizendo que os homens estão presos à vontade de poder. A vontade de poder é a essência do homem. então é assim. Paulo Freire dizia que a essência do homem é a convivência. Aristóteles dizia que a essência do homem é o fato de ser um animal social, conviver em comunidade. os cristãos dizem que a essência do homem é ser filho de Deus e, portanto, ele tem que viver de acordo com Deus. O estoico Marco Aurélio dizia que a essência do homem é fazer parte de um cosmos, de um todo maior e cumprir uma finalidade específica nesse tomo. O que Nietzsche está dizendo é que a essência do homem é buscar o domínio sobre as outras partes do universo. o que todos nós queremos todos sem exceção é dominar as outras partes do todo do mundo do universo. O que todo homem de A a Z quer é controlar dominar se apoderar do outro. E que outro? Todo o resto. Tudo aquilo que ainda não é ele. Tudo aquilo que não sou eu, eu desejo ter o poder sobre isso. A essência do homem é sempre a expansão do seu poder. o homem não tem como essência como vai dizer Spinoza a própria sobrevivência ou a própria preservação. Não. O homem não quer só a preservação a sobrevivência ele quer a expansão ele quer o domínio sobre o outro ele quer o controle sobre o outro e toda todas as nossas atitudes e ações e obras visam no fundo controlar os outros o mundo controlar o que nós queremos é o domínio sobre o resto da realidade é o controle sobre o resto da realidade não sei se você percebe é o que está em jogo aqui é o seguinte não existe para Nietzsche a ideia de um homem que tem um instinto por exemplo o poder eu quero o poder mas é um homem também que tem a razão e a razão é capaz de controlar esse instinto e de frear esse instinto isso para Nietzsche é absurdo o homem sempre faz de tudo para ter mais poder para aumentar o seu poder para fazer com que aquilo que está na sua volta haja como ele como ele quer dizer expansão do seu poder essa é a natureza humana então vamos dar alguns exemplos quando um juiz tem um cargo de juiz você deve saber né o cara para virar juiz ele precisa entrar no vestibular fazer uma faculdade chatíssima de cinco anos que é direito depois ele precisa passar numa prova da OAB que é um problema também difícil para caramba depois ele precisa se eu não me engano exercer a adfocacia durante três anos ele não pode cometer nenhum crime precisa ficar limpo e depois ele precisa prestar um concurso ultra concorridíssimo para sentar na cadeira de juiz aí você vai no fórum pega um desses caras e fala o seguinte por que você passou dez anos da sua vida voltado para esse objetivo para virar juiz ele vai virar para você e vai falar mais ou menos assim não sabe o que é é que eu quero ajudar as pessoas eu quero lutar pela justiça eu quero fazer o correto eu quero lutar pela boa harmonia na sociedade etc 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 e o que ele deixou de dizer o essencial o básico e o que é o básico o que ele quer é poder o que ele quer é ter maior poder o que ele quer é ter maior poder sobre a realidade poder que lhe confere a cadeira de juiz porque se ele quisesse fazer o bem para a justiça ele poderia ir para a praça da Sé e falar sobre a justiça mas isso lhe daria muito menos poder do que o cargo de juiz então o que ele quer é o poder é o poder e tudo aquilo que o poder traz não só o fato dele estar condenando as pessoas e decidindo o rumo da vida das pessoas decidindo a sorte da vida das pessoas decidindo quem vive quem morre quem perde grana quem ganha grana quem é processado quem isso quem aquilo quem paga quem constrói o muro quem ressarce quem não sei o que embargando obras embargando eu sei lá não entendo disso decidindo tudo isso como também é muito legal para ele que as pessoas fiquem o adulando fiquem chamando de vossa excelência e todas aquelas coisas que a gente já sabe o que ele quer é o poder aí eu poderia te contar uma outra história era uma vez um garoto que fez uma faculdade de história ele enfrentou problemas para fazer a faculdade que não era assim muito digamos não era muito zelosa com seus alunos depois ele fez uma pós-graduação em ciências humanas uma coisa que ele não usou tá porra nenhuma tá lá o diploma é julgado lá no canto ali aí esse cara começou a dar aula na prefeitura de São Paulo e aquilo era um estorvo tão grande que ele resolveu se se demitir e aí depois de fazer algumas cagadinhas ele resolve abrir um portal na internet aí ele chama esse portal de escola de filosofia conhece quem é e aí ele começa a dar aulas sobre as grandes obras da história do pensamento e sabe o que que ele disse sabe o que que ele costuma dizer no começo das suas aulas ele costuma dizer uma coisa mais ou menos assim o meu objetivo é falar sobre as grandes obras e ele poderia acrescentar como muitos outros acrescentam ele poderia falar assim porque eu quero ajudar as pessoas eu quero melhorar o conhecimento eu quero fazer com que as pessoas tenham mais acesso ao conhecimento essas coisas que as pessoas falam aliás esse cara também fala isso no seu site e tudo isso é falado mas isso não tem a menor importância porque se esse cara resolveu abrir a escola de filosofia teve apenas uma intenção ele queria mais poder tal como o juiz que poder que ele poderia ter o poder sobre a consciência das pessoas o poder de receber e-mails o elogiando o poder de ser bajulado por alguns o poder de ver as pessoas perguntando para ele o que deveriam fazer o poder de ser um guru o poder o poder de se apropriar de uma parte da realidade o poder de se apropriar de uma parte da consciência dos outros o poder de influenciar cenários o poder e eu poderia citar mais exemplos você vira para um músico aí você pergunta para ele assim por que você fez a música aí ele fala ah é porque essa música ajuda muito as pessoas ela é uma música otimista faz as pessoas dançarem isso não tem nada a ver ele fez a música para ganhar reconhecimento e portanto poder e assim vocês vão vendo que na perspectiva de Nietzsche o que todo mundo quer é a própria expansão e veja não é uma expansão não é uma expansão da humanidade não não é uma expansão do sujeito e aqui eu vou ter que usar a palavra sujeito porque a palavra sujeito é um problemão para Nietzsche mas eu não vou falar sobre isso agora é uma expansão do ser é uma expansão da força que se apoderou daquele ser vocês entenderam? vocês estão entendendo o que representa o que Nietzsche está afirmando para vocês sobre a vontade de poder? não sei se vocês entenderam quando o pastor da igreja vira e fala que recebeu um chamado divino e que deveria fazer tal coisa não vira e fala assim não eu estava andando na rua e eu recebi um chamado divino me dizendo que eu tinha que ser pastor aí eu fui na igreja e virei pastor isso é uma história afiada é um puta de um papinho michuruca o que acontece é que você estava triste na tua posição e aí o que você queria? queria dominar a consciência das outras pessoas e no Brasil uma das chances de fazer isso é virar pastor porque aí de repente você vira uma figura com quem as pessoas começam a pedir conselhos etc e você fica lá no centro das atenções em cima do palco isso é muito gostoso você ficar ganhando reconhecimento as pessoas te aplaudem te ouvem ouvem sua fala e assim as pessoas buscam sempre uma coisa o poder e o que exatamente é este poder? é o poder é o poder de se apoderar de outras partes da realidade inclusive das outras pessoas você pega um pai que tem uma filha aí vem um sujeito pedir a mão da filha aí o pai vira pro sujeito e fala assim ah você não presta minha filha merece mais vai tomar no teu cu vai embora vai embora esse pai se importa com a filha um caralho o que esse pai quer é continuar com a filha sobre o seu poder claro e quando é que você diz que não quer o poder? quando é que você diz que não quer o poder? quando você já sabe ou você tem assim a impressão de que você não vai conseguir o poder então antes de perder o poder você já mesmo desiste da luta pra... por quê? porque falando dos homens não sei se você percebeu mas tem um probleminha aqui grave é o seguinte eu quero o poder vocês também querem o cara aqui do meu vizinho aquele quer todo mundo quer o poder mas não tem poder pra todo mundo o suficiente até porque não tem poder que satisfaça ninguém porque a essência do homem é a vontade de poder o homem está sempre querendo mais não existe o homem satisfeito com o que já tem todos nós queremos mais e mais e mais e mais e mais poder todos eu, você, etc então não sei se você percebeu mas isto nos obriga a uma luta nós somos obrigados pela nossa própria natureza pela lei a qual nós estamos regidos somos obrigados a lutar pelo poder lutar pela realidade lutar pela realidade quando nós lutamos nós colocamos a nossa força a nossa energia a nossa intensidade nesta luta nesta luta tem pessoas que são fortes energéticas e tem outras que são fracas frágeis tem gente que é corajosa e tem gente que é covarde bundona então é assim tem a luta a luta é inerente a convivência humana por mais que a gente maqueie a convivência humana com uma 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 veste um vestido de 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 bom selvagem ou de uma ideia assim de um mundo harmônico etc harmônico nada harmônico porra nenhuma o que existe é uma luta mesmo que camuflada entre todo mundo pelo poder pelo poder e essa luta acontece em sociedade então então quando nós lutamos é óbvio que se nós lutamos pelos pedaços da realidade uma parte de nós vai ganhar as lutas e outra parte de nós vai perder as lutas então o que que é no fundo a razão no fundo a razão é esse essa espécie de poder que a gente tem pra ir justificando os resultados que nós vamos conquistando as nossas posições então a coisa é mais ou menos assim nós estamos em luta constantemente agora nós temos a nossa força e nós temos a vontade de poder querendo que nós avancemos mas nós temos a nossa força também e nós temos uma certa capacidade uma certa ideia da nossa força então nós temos uma certa capacidade de antever isso instintivamente inconscientemente de antever possíveis vitórias e derrotas que nós teremos então o que que nós fazemos antes de lutar nós nos contentamos com coisas e não nos contentamos com outras coisas tá certo? então por que que existem pessoas que dizem que não querem o poder? porque no fundo não é que não querem é que são covardes pra entrar na luta ou é porque tem alguma ligeira ideia de que não tem força pra pra entrar na briga se eu entrar na briga eu vou me foder então elas se convencem de que não querem o poder quer dizer rasgando aqui o protocolo quem é que vira pro juiz e fala nossa mas você tem que ter justiça social e não sei o que eu nunca viraria juiz etc quem? quem? quem não tem força e coragem pra ir fundo até até a cadeira de juiz pra fazer faculdade pegar firme lutar competir no concurso com um milhão de pessoas e passar quem é que fica falando que não deseja a cadeira do juiz? os covardes são os covardes quer dizer você reúne 100 pessoas e 20 falam você gostaria de ser juiz? gostaria aí de repente vai ter lá alguém que fale não, eu não gostaria porque eu não me apego ao poder vocês já ouviram essa? eu não me apego ao poder eu não acho que isso seja certo não acho que isso seja correto moralmente não acho que seja justo ficar buscando a cadeira de juiz apenas para ter poder eu não acho isso correto pois é quem é este cara aí que está falando que não acha isso correto? é o fraco é o cara que não tem a força a capacidade a coragem de entrar na briga por essa vaga então antes de lutar ele já se convenceu da sua derrota então ele nem compete ele perde por W é assim que funciona mais ou menos a sociedade humana quer dizer a sociedade humana vai se dividindo assim em pessoas que buscam o que querem e pessoas que não buscam o que querem não é que não querem querer todos querem ocupar a cadeira do juiz ou a cadeira do deputado ou do professor ou qualquer coisa querer o poder todos querem mas nem todos estão confiantes na sua vitória e alguns estão tão sem confiança tão doentes que acham melhor não competir são os fracos são os frágeis são os feios então a vontade de poder avançando um pouco mais ela pode se expressar de dois modos a vontade de poder pode se expressar ou afirmativamente ou negativamente então primeiro vamos falar sobre afirmativamente a vontade de poder pode se expressar de forma afirmativa quando a vontade de poder se expressa de forma afirmativa a força uma força eu vou usar a palavra indivíduo foda-se Nietzsche o indivíduo a força aquele que é a expressão da vontade de poder ele como ele age ele busca dominar outras partes da realidade em suma ele assume sua vontade de poder e na sua busca ele exerce uma ação criadora e o que ele cria mais dele mesmo mais dele mesmo então a vontade de poder afirmativa é aquela onde uma forma uma forma busca dominar outras partes da realidade e ela vai lá e domina outras partes da realidade e nestas partes ela cria o que? ela cria outra outras imagens eu vou usar essa palavra dela mesma na realidade a vontade de poder ativa é aquela que assumindo a sua vontade de expansão assumindo os seus instintos expansivos como próprio da sua natureza dá vazão a esses instintos e busca criar o seu ser no resto da realidade vontade de poder afirmativa afirma a sua vontade de poder esta vontade de poder ela expande-se afirmando-se no mundo e quando ela faz isso ela afirma a vida então temos aí vários elementos para comentar a vontade de poder afirmativa é uma vontade ativa ação essa vontade ela não se preocupa muito com os outros ela não quer saber muito dos outros ou da força dos outros ela vai atrás do que é seu existem indivíduos que são assim na sociedade eu vou passar sempre para esse eu vou sempre usar esses tipos de exemplos que são mais fáceis existem indivíduos que são assim afirmativos sabe como que é um indivíduo afirmativo é aquele que busca o que quer busca o que quer é assim no mundo existem pessoas que ficam medindo as outras e aí elas ficam falando ah eu acho que não vai dar para mim e existem outras que decidem o que querem que sabem o que querem e que vão atrás do que elas querem e conquistam o que elas querem estas forças afirmam-se na realidade elas elas afirmam a sua especificidade a sua individualidade e aqui eu não estou preocupado com as complicações que essa palavra vai me trazer a vontade de poder afirmativa é típica de uma forma que quer e que assume a sua expansão quer conquistar o resto da realidade e assim ela acaba afirmando a própria realidade e a própria vida ela reconhece que o mundo é instintos ela reconhece que a vida que existe é a vida de carne e osso e se a vida que existe é a vida de carne e osso ela vai lá e busca o que quer porque na vida de carne e osso o que manda é a vontade de poder esta forma ela não está ligando para o que os outros vão achar da sua busca ela simplesmente vai lá e conquista o que ela quer para falar ainda do exemplo do juiz é o cara que vai lá faz faculdade se forma advoga e tem uma prova um concurso com um milhão de candidatos ele vai lá e foda-se eu vou passar estuda que nem um cavalo e passa esse é o afirmativo e se vier algum idiota qualquer falando nossa mas você só quer esse cargo para ter mais poder o que ele responde sim é é isso que eu quero mesmo é poder a vontade de poder afirmativa afirma a essência do mundo a vontade de poder e afirmando-a afirma a vida a esta vontade de poder afirmativa Nietzsche chama de nobre é uma vontade de poder senhorial nobre é a vontade que deveria guiar o nosso ser é a afirmação da vida como vida sem julgar a vida sem querer moralizar a vida nada disso a vida é o que é e eu sou o que sou então eu vou atrás do meu porque essa é a minha natureza mas a vontade de poder também pode ser negativa e a vontade de poder negativa ao contrário da afirmativa é uma forma que domina não criando o seu ser no resto da realidade mas ela domina impedindo que o outros que os outros exerçam sua vontade de poder e você entendeu ou não eu vou explicar de novo a vontade de poder afirmativa é uma vontade que busca o domínio da realidade afirmando sua essência eu sou assim e eu quero dominar fazendo isso ela afirma a vida e ela é uma uma vontade que não está preocupado com o resto da realidade ela só quer dominar a negativa é uma forma que também quer o domínio porque todos queremos o domínio ainda é uma vontade de poder mas ao contrário da primeira ela não conquista outras partes da realidade é dominando a força impondo-se a força como faz um senhor como faz um herói como faz um nobre um senhor quando quer o domínio o que ele faz vai lá e domina um herói um guerreiro quando quer o domínio o que ele faz lá ele vai lá e conquista mas essa vontade de poder negativa não essa vontade de poder ela quer o domínio mas como ela exerce esse domínio como ela digamos materializa esse domínio negando a natureza do mundo negando o resto o resto da realidade negando a vontade de poder não sei se vocês perceberam a vontade de poder negativa ela exerce o poder ela exerce a expansão do poder negando o que quer o poder por isso é negativa é uma vontade de poder que diz não querer poder e que nega nega esta realidade nega esta vontade de poder ela então ela não é exercida ela não se exerce buscando sua criação o seu domínio a sua batalha a sua força não o objetivo dela é impedir que o outro se crie impedir que o outro exerça a sua vontade de poder impedir que o outro exerça o seu direito de ser impedir que o outro seja nobre impedir que o outro seja senhor então não sei se você percebeu mas a vontade de poder ativa a vontade de poder afirmativa é ativa por que? porque ela vai lá e faz acontecer ela é ação e a ação não precisa pensar nos pormenores ela vai lá e age ação ela é pura ação agora a vontade de poder negativa ela é reativa por que? porque ela reage ela reage a vontade de poder do outro a vontade de poder negativa é uma vontade de poder direcionada ao outro é o sujeito que vive não para dizer eu posso eu quero eu vou fazer acontecer é o sujeito que vive para negar isso nos outros então vamos dar um exemplo dar um exemplo não vamos comentar no mundo existe dois dois tipos de gente os afirmativos e os negativos quem são os afirmativos? já disse aqueles que decidem o que querem e vão atrás do que querem um exemplo para Nietzsche eram os heróis gregos os heróis gregos eram todos assim eles iam lá e faziam o que queriam a vontade de poder ativa é afirmativa ela faz o que quer e depois existe um outro tipo de gente vontade de poder negativa estes como são fracos como são incapacitados como são pobres como são feios como eles não tem força para competir com aquele forte que está buscando o que quer ao invés de viver para o seu crescimento elas vivem para dizer aos outros o que eles não devem fazer entendeu ou não? vai tomar no cu se você não entendeu ou você nunca viu isso a realidade tem dois tipos de gente umas que fazem o que querem e as outras que vivem para dizer aos outros que eles não devem fazer o que querem é isso querer todos querem a diferença é quem tem coragem para ir buscar alguns querem e vão lá e buscam o que querem é o homem que vai lá e passa uma cantada e conquista a mulher outros querem mas são covardes e fracos e aí não buscam o que querem só que aí vivem de frear os outros para impedir que os outros atropelem ele certo? é assim que funciona dois tipos de gente gente afirmativa gente negativa os afirmativos dizem eu quero eu faço eu vou e vão lá e fazem e fazem passando por cima do que tiver no caminho meu filho do que tiver no caminho tem gente no caminho atropela conceitos morais atropela esses são artistas da vida esses fazem o que querem e dane-se o resto agora também tem os negativos quem são os negativos? os que não querem não eles querem também eles querem a mesma coisa do fulano que que tá tocando puteiro eles querem também só que eles são covardes e fracos então ao invés de buscarem o que querem eles ficam falando para os outros o que eles não devem fazer é isso é isso então você imagina numa festa 10 pessoas numa festa aí você imagine que 10 pessoas imagine uma festa com 10 homens e 10 mulheres pronto aí você imagina que um dos caras seja um puta de um gatão vá lá e pegue uma mulher aí depois ele pega outra e outra e outra e outra ele pega as 10 ele é um ativo ele é um afirmador aí vira um outro cara mais feinho mais fraquinho mais raquítico e vira para esse cara fortão que já pegou todas e fala para ele assim você não acha errado fazer isso você tem que ter respeito pela mulher porque você não pode namorar todos ao mesmo tempo ficar com todos ao mesmo tempo você tem que pegar uma só de cada vez e você tem que casar com ela e ser fiel e não sei o que você não pode fazer isso é não posso fazer isso né porque se eu fizer não sobra para você este passando conselhos é o negativo está exercendo sua vontade de poder negativa porque ele quer dominar o forte o pegador ele quer dominar o pegador mas ele quer dominar negando o direito do pegador de pegar todas então você percebe a vontade de poder afirmativa ela é típica do forte do dominador do conquistador Alexandre o grande Napoleão o afirmador e a vontade de poder negativa é típica do fraco do escravo do plebeu do pobre do feio do raquítico do incapaz não se trata de querer ou não querer todos querem mas alguns são fracos e conquistam e outros vivem de dizer aos outros que eles não podem conquistar eles querem são loucos para conquistar mas são todos ressentidos são todos mesquinhos e no fundo a única coisa que eles sabem é que se o forte resolver usar a sua força sai de baixo eles não terão a menor chance são eles que ficam gritando pela paz são eles que dizem que tem paz de espírito são eles que dizem que são equilibrados são eles que dizem que não querem nada para si são eles que dizem que temos que respeitar o próximo são eles que dizem que temos que não podemos cometer adultério são esses os fracos são aqueles que querem regular a vida são aqueles que querem negar o instinto essencial do homem e de tudo são aqueles que querem negar a realidade mais íntima porque porque eles interessa porque eles são fracos então eles interessa a vontade de poder negativa ela precisa negar a vida ela precisa negar os instintos ela precisa dizer que os instintos não valem nada elas precisam dizer que os instintos são indignos ela precisa dizer que os instintos são pecaminosos porque porque elas precisam dissociar a força na vida do forte do próprio forte elas precisam criar um outro mundo para anular a força do forte porque porque nesse mundo da vida o forte está pegando todo mundo está conquistando etc então é preciso que o fraco negue a vida negue digamos a autoridade da vida dos instintos dos desejos dos sentimentos e que busque entre aspas convencer o forte a negar negá-la também e negá-la em nome do que? em nome de uma de uma construção simbólica certo? sobre isto sobre isto eu vou continuar na outra aula eu poderia continuar mas eu estou com uma dor de garganta aqui preciso confessar para vocês então eu não vou conseguir continuar essa ideia mas para a próxima aula eu já alerto vocês na próxima aula eu vou explorar essa ideia que eu acabei de citar do fraco que precisa convencer o forte e precisa negar a vida e etc mas mais do que isso eu vou falar eu vou contar para vocês a história de um dos fracos que triunfaram eu vou narrar para vocês a história de um dos de um dos maiores panacas que já pisou sobre a terra de um dos maiores covardes bundões pacifistas que já existiu por aí porque disso tenho certeza a paz de espírito a digamos o altruísmo a afirmação de que não quer mais é apenas uma desculpa daqueles fracos que não conseguem mais competir então na próxima aula eu vou apresentar para vocês o fraco dos fracos o escravo dos escravos o líder dos escravos o grande plebeu o feio do pedaço o raquítico o homem que inventou um outro mundo para escapar e fez escola fez escola tá bom por hoje é só muito obrigado pela atenção essa aula foi muito complicada eu tive que simplificar e até banalizar alguns dos conceitos de Nietzsche mas eu acredito que eu fui bem fiel aos conceitos apenas um esclarecimento toda vez que eu falei dos conceitos de indivíduo de eu quero dizer que eu estou ciente das críticas de Nietzsche sobre esses conceitos e pretendo abordá-las ainda mas por hora é importante que você não considere isso para que consiga entender os aspectos aqui tá bom se tiver alguma dúvida comente se quiser esclarecer alguma coisa comente se quiser apontar algum erro aponte bom esse é o canal de vocês fica à vontade aí tá bom obrigado pela presença e até a próxima aula tchau 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 tchau